E aqui na cozinha você tem um fornecedor seu que é a marmoraria Mont Blanc, né? É, a Mont Blanc faz toda a parte de mármores, limestones, silenestones, toda essa parte de tampos, pisos, enfim. E eles trabalham com a gente há anos, fizeram o tampo de granito, com a bancada, todo o lavabo em limestone, que é uma pedra super nobre, natural. E, enfim, o acabamento deles é excelente, prazo. O que a gente precisa numa obra, eles atendem. A cozinha foi aberta para a sala íntima e foi executada em madeira revestida de preto. A sala íntima recebeu pintura na cor cinza escuro do tipo concreto e o piso todo em madeira peroba mica, igual ao restante do apartamento. Já que falamos tanto desse projeto de iluminação do Maurício, eu quero convidar você, Maurício, e o público de casa, pra gente dar uma olhada agora no showroom do Yamamura, que é uma grande marca, uma grande loja de iluminação, que tem, assim, produtos maravilhosos. Yamamura, a maior loja de iluminação da América Latina, com mais de 4 mil metros quadrados, tem tudo o que você precisa em lustres, pendentes, arandelas, abajures, entre outros. São 18 mil itens para deixar a sua casa, seu escritório e sua empresa ainda mais bonita. A loja ganhou em qualidade com a criação de espaços que ambientam os produtos expostos, com um atendimento mais rápido e com os preços dos produtos ainda menores. Tudo isso para deixar consumidores e profissionais de arquitetura e decoração de light designer cada vez mais satisfeitos com nossos produtos exclusivos e importados. Esses profissionais fazem questão de trazer seus clientes até a Yamamura, antes de definir um orçamento, porque confiam em nosso trabalho. Você merece qualidade, e isso a Yamamura tem de sobra. Não perca tempo e venha conhecer nossa loja. Você não vai se arrepender. Rua Consolação 2064, telefone 3218 2727. E nos projetos do Maurício a gente percebe claramente que você cuida muito bem da iluminação. Aliás, você cuida bem de tudo, né? Mas a iluminação a gente percebe que você tem uma atenção muito especial. Porque é ela que dá o diferencial, como a gente falou no começo. Não adianta nada você ter todas essas texturas e esculturas ou objetos em particular e não evidenciar, fica escuro. Você não vê o tijolo, você não vê a cor como ela realmente é. Então aquela brincadeira de misturar os tipos de lâmpada, você consegue reprodução das cores, você consegue iluminar bem as áreas que você quer, seja aquele enfeite, seja aquela prateleira, seja quando você tem um home, você saber separar os circuitos para que você tenha uma iluminação gostosa na hora de assistir um filme, na hora de jantar e outra... Enfim, se você não tem toda uma automação, que nem sempre todas as casas têm, você pode criar cenários com interruptores, simplesmente ligando os circuitos independentes. A sala de jantar dá o toque moderno. Grandes cortinas em tecido branco clareiam a sala composta por mobiliário de predomínio preto e piso em madeira claro. Para a gente realizar o programa, nós convidamos o arquiteto, escolhemos os projetos e é assim que acontece. Mas isso também pode ser feito de forma diferente. Você que está em casa, o arquiteto, o decorador, que tem um projeto bacana, que acabou de fazer, não precisa de ser, sabe, aqueles projetos enormes, não. O que a gente quer é um projeto bacana, um projeto atual, onde você vai estar mostrando coisas interessantes que agreguem informações para o público de casa. Esse é o foco do programa. Então você que tem esse projeto, liga para a gente. A gente vai mostrar seu projeto, tá bom? Uma casa verdadeiramente italiana em Perdizes, Montecatini, a mais nova tratoria de São Paulo, com o mais puro sabor da cozinha da velha Itália. Montecatini, massas de fabricação própria, carnes, frutos do mar, assados, tudo feito com todo carinho pelo chefe Lima. Montecatini, rua Caiova, 64 Perdizes, telefone 2589-2900. Tudo o que existe de mais inovador, elegante em decoração e arquitetura, você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. São 10 DVDs com os mais belos projetos de Fernanda Marques, Selma Tamaro, Léo Shetman, Oscar Micaio, Joia Bergamo, Margarida Thompson e Marcelo Thompson, Rogério Pérez, Sérgio de Oliveira, Alessandra Pires e Arthur de Matos Casas. Ligue para 11 5017 0771 em horário comercial e adquira o seu kit. Momento Kawasaki é na Top Bikes. Só na Top Bikes você compra sua moto zero quilômetro e concorre a uma KLX 110 Monster novinha. Kawasaki Ninja 250R, entrada mais 36 fixas de 329 reais mensais. Kawasaki ER6N, entrada mais 36 fixas de 499 reais mensais. Kawasaki Z750, entrada mais 36 de 653 reais mensais. Momento Kawasaki na Top Bikes. Rua Emília Marengo 320, Tatuapé. Ou ligue agora 3624-4401. Rua Emília Marengo 320, Tatuapé. A gente vai para a parte íntima do apartamento E esse espaço aqui Tinha quatro dormitórios Um foi aberto aqui para a sala Que virou home E ficaram três dormitórios E a suíte principal É uma suíte bastante interessante Onde você trabalhou também Espelho, cores Um dos quartos a gente trouxe para a sala Para justamente criar essa amplitude Poder ter o telão Descer o home E os três quartos Dois atenderam as crianças E um ao casal Na entrada do casal a gente criou ali Numa sala que tinha um closet Onde a gente trabalhou todo em espelhos O quarto do casal Ele é simples, mas ele é aconchegante A casa tem uma linguagem meio única Então O piso é de madeira Os armários são todos brancos É prático, é funcional E a parede recebeu um revestimento E as cortinas também brancas E ali o lance está na cabeceira e no enxoval Que eu acho que deram um tchan mais legal No quarto das crianças A gente tem um quarto do bebê Que o fundo é todo azul Que é a menina Um azul bebê com os móveis brancos E no quarto do menino mais jovem Ali é mais transado A gente usou um azul Que é quase preto Enfim, tem a pintura na parede Mas a marcenaria se mantém branca Então você consegue ir trabalhando Na mesma linguagem Com os meus novos acabamentos Dando o diferencial de cada ambiente Com decoração contemporânea O apartamento foi decorado Utilizando materiais rústicos Como tijolo de demolição E madeira de demolição no bar E na mesa da churrasqueira As cadeiras em palha natural Para a área externa da varanda Ajudam a manter o rústico moderno E a gente vai dar uma dica Para quem está em casa agora A respeito de sala de estar Ou o mesmo living, né? Maurício, vamos orientar quem está em casa Que quiser fazer o seu espaço Como que deve organizar isso A nível de cores, de tecido, enfim Como faz? Às vezes as pessoas têm dificuldade De se eu uso uma cortina clara O tapete também tem que ser claro O sofá tem que ser escuro Como é que funciona isso? Eu voltaria um pouquinho Eu primeiro traçaria um layout Que é como você vai organizar o espaço Porque às vezes as pessoas colocam Móveis demais sem a necessidade Você fazendo um layout Que fique bom, prático, funcional Não existe muita regra Eu acho que você tem que fazer um pouco do seu gosto A casa é tua Você vive lá dentro Você determinar a cor Talvez que seja o que você mais gosta Os tons que você mais gosta E deixar aquilo harmonioso Acho que a dificuldade está aí Porque a gente gosta de tanta coisa E quer misturar tudo Até eu Me perco às vezes Então é você saber um pouco de conceito Que eu acho que é aí que entra um profissional E quando você vai fazer por você mesmo Porque tem pessoas que têm muito bom gosto É juntar tudo Porque geralmente as pessoas compram as coisas Separadamente, individualmente E começam a colocar E quando vê realmente não ficou harmonioso Então você realmente juntar tudo isso antes Seja num papel, num projeto Ou na sua cabeça Vai deixar o ambiente melhor Mais bem projetado Mais bem pensado Então você vai deixar o ambiente melhor Então você vai deixar o ambiente melhor